Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como excluir o aplicativo, ou seja, desinstalar. Estamos com o iTunes aqui aberto, se não tiver nessa tela, você vem em aplicativos, ok? E se então escolher o aplicativo que você quer excluir, escolher esse aqui. Clique com o botão direito, excluindo. Aqui você aperta o remover, ele pergunta se você quer só remover, manter o arquivo, ou mandar para a lixeira, que eu quero apagar definitivamente para a lixeira. Ok. Ele está apagado do iTunes, porém se ele estiver no teu iDevice, você tem que apagar de lá também. Se não, quando você sincronizar, ele vai voltar. Então eu vou apertar aqui, estou com o meu iPod conectado. Aqui mostra aqui umas informações, que são as telas do meu iPod. Eu venho aqui, e aqui está ele. Clico no meu X e apagou. Agora ele está apagado do iTunes e do iPod, ou seja, de qualquer o teu iDevice. Ok? Até mais então. Como eu tinha gravado, como baixar, atualizar. Também como desinstalar, como apagar. Valeu, até mais. Tchau. 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 Obrigado.